Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Érica. Nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar o uso de palavras que confundem. Let's get started. Repita as frases em inglês. Aqueles comprimidos são realmente eficazes. O serviço postal não é tão eficiente quanto o serviço telefônico. The postal service is not as efficient as the telephone service. Essa ideia está morta há anos. That idea has been dead for years. Até agora, 50 pessoas morreram no combate. Ela estava em pé entre uma multidão de crianças. She was standing among a crowd of children. Acho que estamos cometendo um grande erro. I think we're making a big mistake. Ela tem um cabelo mais longo do que o meu. She has got longer hair than I have. Quando ela tinha 12 anos, ela já sabia que queria ser cientista. When she was 12, she already knew that she wanted to be a scientist. Você tem creme para a pele sensível? Have you got a cream for sensitive skin? Seja sensato sobre como gastar o seu dinheiro. Be sensible about how to spend your money. Não é a minha política acreditar em tudo o que eu ouço. It is not my policy to believe everything I hear. Amazing effort! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day. And I'll see you next time. And I'll see you then. Cheers! Obrigado.